A não ser que venha o Papa me falar Me convencer do que eu tenho que medir Das minhas doses e alguns tragos Eu sei bem o que me acaba em segurança Já não te vejo pelas ruas da cidade Dizem até que parou mesmo de mente Dos meus pileques e vexames Eu sei bem o que me acaba em segurança Ah, da tarde Não vou de sábio pelo javião É um sujeito com favor E nem você Não sou de sorte Nunca curtei o azar Jamais vivi sem elegança Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que consumo Com o suor do meu emprego Confusão eu não avumo Mas também não peço arrego Eu sei que um dia me avumo Eu tenho fé no meu emprego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido E nem que eu tivesse fumado Tudo pra falar da vida meia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia É gente que vive chorando de barriga cheia Não sou de sorte E nunca cantei o azar Jamais vivi sem elegança Ah, por aí Valeu!